Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Orphan 2, de 2022, mas pra isso a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e falar do 1, que na verdade a história se passa depois desse novo, porque o novo é um prequel, ele fala sobre a origem da personagem lá no passado. Então vamos lá, primeiro o original, ele é um filme bastante criativo, ele trazia uma ótima atriz, por isso ela tá voltando, a Isabelle Fuhrman, que é uma idade ali meio esquisita, ela tem agora 25 anos na época, né, ela tinha ali talvez uns 15, ela nasceu em 1997, então ela tava interpretando em 2009 uma personagem de 9 anos de idade, 10 anos de idade, e a verdade, tem um baita spoiler, né, que a gente não pode necessariamente falar pra quem não viu o primeiro, ela é uma personagem que tem uma condição genética que modifica o tamanho dela, então, ok, etc, então vamos lá. O primeiro é bastante original, tem a diva dos filmes de terror Vera Farmiga, né, da série Invocação do Mal, mas além disso tem um ótimo desenvolvimento de personagem, nem todos tem que ser carismáticos ou queridinhos, eles podem ser desagradáveis como o irmãozinho, quer dizer, a menina adotiva vai ter que encarar, e a gente meio que torce pela Orphan quando ela é adotada, porque apesar dela ser mazinha, aquela família tá tão desconjuntada, tão desconjurada, tem uma ex-alcoólatra, todos têm lutados, o pai meio que pula a cerca, o irmão é um pentelinho, e a menina surda, que é a única que a gente torce a heroína do filme, de certa forma, é o desenvolvimento de personagem que reflete em todos os outros. Tem de fato ali uma coerência, e a Orphan sofre bullying na escola, etc, a gente torce pra que ela seja mazinha. No fim, é tão contraditório e ambíguo que a gente torce por todo mundo, um pouco a favor dela, um pouco contra ela, etc. Já no novo filme, não dava pra ser a mesma coisa, não dava pra ela chegar numa família de novo e aí desbaratar todo mundo. A coisa muda. Hoje, quem tá enlutado é mais o pai do que a mãe, então ele é mais vítima, é mais triste, a mãe já é mais firme, mais decidida. Também tem uma reviravolta, que não dá pra ser a mesma do primeiro filme. Agora, o primeiro, ele tinha um cara que tava muito bem nos filmes de terror, que era o Jerome Colissera, e que por incrível que pareça, ele desapareceu dos terrores, agora tá só fazendo filme de ação, lá com o Liam Neeson, fez o último Adão Negro, que tem suas escorregadas, então assim, ele parou. E aí vem o William Brent Bell, que já fez o boneco do Maum, o boneco do Maldor, mas parece que ele pasteurizou a franquia. Tem muitas coisas de aproveitamento ali interessantes, que poderiam melhorar ainda mais, porque tá ali a modificação da família, quem dessa vez é meio caralinha, e a gente até torce contra, a favor, é contraditório. E tem uma pessoa, que eu não posso dizer quem é, que é mais psicopata, talvez mais perigosa, ou tanto quanto a órfã dessa vez. Então vai ter uma disputa de mau caratismo ali. Eu não posso só dizer quem é, mas tem uma surpresa aí. Eu acho que essa surpresa, inclusive, poderia ser subdividida em mais de uma. Poderia primeiro ter revelado o verdadeiro segredo da criança, que no primeiro também tinha um trauma com uma criança perdida que essa órfã substitui, e essa criança poderia ter uma reviravolta, e depois a gente ter a outra reviravolta de quem realmente tava por trás de tudo. Acho que eles desperdiçaram, eles já jogam assim e contam que tem cúmplices ali, mais de uma pessoa é cúmplice. Acho que eles poderiam ter dado aos poucos essa cumplicidade, e acho que eles poderiam ter aproveitado melhor, não só a estética do trauma, porque a gente nem aproveita direito como a criança original desapareceu, nem a investigação policial, que é diferente do original, tem um policial dessa vez, e a gente também desperdiça a própria família, porque estão um pouco maniqueístas, e um pouco rasos perante o que eles poderiam ser. É um bom filme, tem uma boa reviravolta, funciona, a Julia Stiles merece regressar para os filmes, ela já tinha mostrado tutã e fibra na franquia Identidade Borne, é uma atriz muito querida, e ela tá rendendo nesse filme bem com mamãe. Mas tudo poderia ter sido aproveitado melhor nos caquinhos que chegam ao todo. É um filme interessante, vale a pena ver, vale pela reviravolta, mas ele poderia ser um excelente filme, tanto quanto o primeiro. E aí ele fica ali na média, ah, legal, uma continuação só para preencher os buracos, falando do quadro geral.